Salve, salve família! Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre a carteira digital 99Pay. Na minha opinião, essa é uma das melhores carteiras digitais da atualidade. Com ela você pode pagar boletos, recarregar celular, enviar dinheiro para um amigo, fazer corrida, usar como se fosse o aplicativo Uber, você pode também usar como aplicativo de delivery, como o iFood, por exemplo. Então você pode fazer tudo com essa carteira digital. E ainda não acaba por aí. Se você deixar um dinheirinho parado lá na carteira 99Pay, esse dinheiro vai render 220% do CDI. Mas se liguem, esse investimento lá não possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, beleza? Então antes de você investir seu dinheiro, é interessante que você conheça os riscos para depois você não se arrepender. E só uma lembrança que esse vídeo aqui não é uma indicação de investimento, combinado? Eu deixei R$1.000 parado lá na minha carteira 99Pay e no vídeo de hoje vamos ver qual é a rentabilidade diária que esses R$1.000 está gerando. Como eu falei, a rentabilidade lá é diária, galera. Vale lembrar que você só pode deixar no máximo R$5.000 guardado lá na sua carteira 99Pay e ele vai render 220% do CDI e essa rentabilidade é diária. Vamos lá na minha carteira 99Pay que eu vou mostrar para vocês quanto é que está rendendo esses R$1.000 e vamos fazer também algumas simulações. Se a gente deixasse o teto que é R$5.000 lá investido, quanto de rentabilidade diária a gente teria. Bora lá? Beleza, eu já estou aqui na minha carteira 99Pay e como vocês podem ver, eu tive uma recompensa ontem de R$0.31. Eu vou clicar aqui em cima do saldo que eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente quanto é que está rendendo diariamente nessa carteira. Eu vou clicar aqui em lucros, olha só, eu completei R$1.000 no dia 10 do 8. Então antes do dia 10 do 8 eu só tinha menos de, eu nem lembro quanto eu tinha, eu acho que era R$700. E aí rendeu R$0.25, como vocês podem ver. Aí dia 10 do 8 eu completei R$1.000, então dia 11 do 8 rendeu R$0.31, dia 12 do 8 rendeu R$0.30 e ontem dia 13 do 8 rendeu novamente R$0.31. Então levando em média aí, vamos dizer que está rendendo R$0.30 por dia. E o melhor, essa carteira aqui, ela rende também em dias de sábado e domingo. Olha só, se eu voltar aqui, dia 7 do 8 foi um sábado e dia 8 do 8 foi um domingo, que inclusive foi dia dos pais. E como vocês podem ver aqui, teve rentabilidade tanto no sábado quanto no domingo, ou seja, não rende apenas em dia útil, rende todos os dias. Olha só que beleza. Então beleza, levando em consideração que ela rende R$0.30, vamos arredondar para R$0.30. R$0.30 ao dia, se você multiplicar aí por 30 dias, levando em consideração um mês de 30 dias, eu vou ter uma rentabilidade diária de R$9 por mês. Se eu deixar aqui R$1.000 investido, olha só, com R$1.000 eu vou ter uma rentabilidade líquida de R$9. R$5.000, se eu investisse R$10.000 aqui, caso permitisse eu investir R$10.000 no 99Pay, com 30 dias eu ia ter um lucro de R$90. Olha só que rentabilidade excelente. Então, mas como aqui só pode aplicar R$5.000, então se eu tivesse aqui completado R$5.000, eu teria uma rentabilidade diária de R$1,50. ou seja, ao mês renderia R$45.000, olha só que beleza, R$45.000 com R$5.000 investido. Para nível de comparação, esse mesmo valor lá na carteira PagBank, que rende 200% do CDI, está pagando R$32 por mês depois que descontar o imposto de renda. Eu fiz esses cálculos aqui, levando essa consideração, que essa rentabilidade permaneça aí sem alterações, e me leva a crer que a carteira digital 99Pay não tem a incidência de imposto de renda. Os rendimentos aqui da carteira 99Pay não tem a dedução de imposto de renda, não tem desconto de imposto de renda. Por isso a rentabilidade está muito boa, olha só, muito bom, hein? Mas é como eu falei lá no início, você precisa levar em consideração os riscos. Ah, Gilberto, a carteira digital é segura? Dá para deixar o dinheiro lá guardado? É realmente segura? Olha só, na minha opinião, não. Ah, mas por que você não acha a carteira 99Pay segura? Olha só, o aplicativo é muito falho, ele não exige senha para você fazer absolutamente nada. Você pode pagar boleto, você pode enviar dinheiro para o amigo, você pode fazer recarga, você pode fazer absolutamente tudo, sem precisar de senha. Caso o seu aplicativo já esteja aberto no seu celular, você entra, você pode fazer o teste aí. Você vai entrar, ele já vai logar e você vai poder fazer absolutamente tudo. Pagar boleto, transferir para um amigo, tudo você pode fazer sem precisar de nenhuma senha. Então, caso o seu celular seja roubado e o ladrão consiga desbloquear o seu aparelho e a sua carteira digital 99Pay esteja logada já no seu celular, não vai precisar ele fazer absolutamente nada, ele vai poder entrar e fazer de tudo. Mesmo que você saia aqui, eu já fiz o teste, eu desligo o celular, quando eu ligo o celular, quando eu clico lá na 99Pay, ele já está logado, já entra direto, não pede nenhum tipo de senha. Então, essa falha do aplicativo é muito ruim. Eu acho que o aplicativo, se alguém da 99Pay estiver assistindo esse vídeo, compartilha esse vídeo aí, comente esse vídeo aí também, porque a 99Pay precisa ver isso, eles precisam colocar uma senha para pelo menos pagar boleto, recarregar celular, esse tipo de coisa, precisa de pedir senha. Porque como é que pode você entrar no aplicativo, se o aplicativo já estiver aberto, você pode fazer absolutamente tudo, sem necessidade de senha. Então, uma coisa tão simples, mas que deixa o aplicativo muito vulnerável. Então, na minha opinião, não. Não vale a pena você deixar o seu dinheiro lá na 99Pay, não só pelo fato de não ter a garantia do fundo garantidor de crédito, mas pelo fato da falha do aplicativo. O aplicativo é muito falho, é muito fácil de ser burlado, é muito fácil de uma pessoa conseguir sacar aí todo o seu dinheiro que esteja lá no aplicativo 99Pay. Beleza? Então, na minha opinião, por enquanto, não. Não vale a pena. Mesmo tendo uma rentabilidade boa, mas não vale a pena você deixar muito dinheiro lá na carteira 99Pay. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E deixa um like nesse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o like. Beleza? Comente aí embaixo também, você tem dinheiro lá no 99Pay? Você confia no 99Pay? Eu deixei esses mil reais lá, mas já estou com o pé atrás, hein? E você? Comente aí. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Falou. Tchau.